Olá pessoal tudo bem com vocês olha eu novamente trazendo o que dica maravilhosa para vocês hoje nós vamos fazer um manjar maravilhoso aqueles dos deuses com caldo de morango bora lá para nossa receitinha de hoje então aqui na minha panela o fogo está desligado eu vou colocar aqui 550 ml de leite aí vou reservar um pouquinho vou colocar aqui em quatro colheres de sopa e meia de amido de milho tá bom para gente diluir não né gente dissolver nosso amigo vou mexer até não ficar nenhuma pelotinha de amido aqui tá bom olha aí ó bem dissolvidinho agora vamos colocar aqui no leite e já colocamos agora nós vamos pôr aqui uma caixinha de leite condensado e pronto agora vamos com uma caixinha de creme de leite creme de leite colocado agora vamos com 200 ml de leite de coco e pronto agora vamos misturar né nossos ingredientes aqui para depois a gente ligar o fogo aí você pode colocar aqui 50 gramas de coco ralado tá bom eu não vou pôr porque o coco ralado para gente da queimação eu não sei se vocês também tem quem tiver aí fala da queimação em vocês se vocês quando vocês comem alguma sobremesa que tem o coco ralado comenta aí então aí se você quiser pôr aí você vai colocar 50 gramas tá bom tá bom ó agora vamos ligar o fogo e vamos mexer aqui até engrossar tá bom é receitinha rápida e se você já tá gostando dessa sobremesa de hoje deixa aquele joinha para mim se inscreva no canal se você não é inscrito e também me siga no instagram o link vai estar aqui embaixo quando você fizer a receitinha posta lá e não esquece de me marcar para eu poder ver e curtir e comentar então até já a gente prontinho engrossou deixei cozinhando dois minutinhos agora vou desligar o fogo e vamos colocar no nosso nosso repratar então gente aqui na nossa travessa nossa sobremesa vai ser na travessa vamos colocar aqui a calda de morango que maravilha agora vou esperar dar uma esfriadinha vou colocar o suco ali com plástico filme para não criar película tá bom e quando ele gelar eu volto com vocês então gente enquanto está gelando a nossa sobremesa vamos fazer a calda ó aqui na minha panela eu vou colocar 300 gramas de morango aí eu piquei assim meio grosseiro para ficar bonito na sobremesa tá bom aí agora vamos colocar o suco de um limão para dar uma acidez aí um pouquinho mais para dar um contraste com o doce da do nosso manjar tá bom e o azedinho aqui do morango limão e serve também para dar brilho também na nossa calda tá uma xícara de açúcar vou colocar uma xícara só porque eu não quero muito 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 doce tá bom agora vou ligar o fogo aqui dar uma mexidinha e vamos deixar ferver isso aqui o morango vai soltar uma calda tá bom a aguinha dele mesmo aí aí eu vou ver no ponto que eu quero tá bom gente pessoal eu já tava esquecendo ó vamos colocar meia xícara de água tá bom aqui na nossa calda aí aí gente ea Fernandinha doida né gente ó aí agora sim vou deixar cozinhando aí o nosso moraninho e aí gente prontinho já ficou pronta a minha calda tá bom eu quero uma calda mais calda mesmo não com geléia tá bom agora vou transferir com um potinho né de vidro para esfriar e aí e eu vou deixar minha sobremesa na geladeira de um dia para o outro tá bom aqui nós já estamos no próximo das quatro horas da tarde e amanhã eu vou voltar para gente finalizar a nossa sobremesa para ela ficar bem geladinha e bem firminha porém cremosa então até amanhã gente até amanhã oi gente voltamos para finalizar nossa receitinha no dia seguinte né no dia seguinte tá bom para ficar bem firminha olha e a nossa calda né ficou geladinha também olha só que maravilha foca bem aqui ó olha que gostoso gente e agora a gente vai colocar por cima da nossa sobremesa sobre mais aí para vocês fazerem no almoço bem gostoso da família de vocês agora só espalhar aqui em cima olha aí gente que lindo que ficou aí eu reservei dois morangos tá bom que aí eu vou cortar assim ó cortar assim não chegar até o final tá bom não chega até o final e aí a gente vai fazer assim ó abrir ele assim e colocar aqui e no meio da sobremesa que bonito e aí vou ver que que eu vou fazer com esse daqui onde eu vou colocar e mostra vocês e aí gente só coloquei o mesmo no meio que aí fica muito cheio de informação né agora vou tirar umas fotos e já volto para gente provar nosso nosso manjar com calda de morango delicioso e prontinho gente já fizemos as fotos olha só vamos provar vamos ver como ficou nosso e aí eu posso manjar com calda de morango em e aí E aí ui ó que delícia gente é muito gostoso humm Então bora lá né gente provar essa maravilha chega pertinho gente para vocês verem que maravilha de manjar ó cremosinho firminho e cremosinho né vamos ver vamos ver vamos ver ai gostando de manjar gente vocês gostam de manjar humm tem aquele com calda de ameixa né mais difícil quem gosta né de escotope humm humm caldinha tá meio azedinha deliciosa humm 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 e então gente gostaram dessa dica de manjar se você gostou deixa aquele joinha pra mim se inscreva no canal se você não é inscrito me siga no instagram no facebook e na página e aquele beijão maravilhoso para cada um de vocês fiquem com deus e até a próxima tchau tchau pessoal fui no tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti